Que maravilha! Bem-vindos à Arena Ford! Um jogador que é sinônimo de liderança em campo tem que ser raça forte. E raça forte só o jogador Ford Ranger. O jogador Ford Ranger é o coração do time. Aquele que dita ao jogo que não existe bola perdida, transformando qualquer pedreira em um verdadeiro passeio. É aquele zagueiro raça forte que passa por cima de tudo. Não importa se tá jogando na chuva ou em alta altitude, não tem pra ninguém. Grande, imponente e forte faz qualquer atacante tremer na base. E passa a segurança necessária pra chegar com vontade e sair com a glória eterna em cada partida. Ah, se meu time tivesse um capitão desse. E o meu então? Ai, ai, ai.